Agora me pediram pra gravar os kits da campanha 2 Como me pediram aí nos comentários, certo? Achei o link específico que me trouxe nessa página aqui Com 118 resultados Que eu vou mostrar agora pra vocês, certo? Bora lá Gente, tem sempre muito item Muito item mesmo sem foto Eu acho que não tem condição de eu ficar Abrindo um por um Porque vai travar tudo aqui e é muita coisa Vocês vão ver como tem muita coisa sem foto E esses kits aqui, certeza que são os mesmos Que estão aí na revista da campanha passada Os kits com preço bom Olha só Musk Marine Nada de foto Tá vendo? Nós vamos ver na página 2 Como é que vão estar esses kits Vamos ver, vamos lá Página 2 Mais combos Os combos eu gosto de abrir Porque o combo eu sei que na revista não deve ter Olha só o tanto de coisa sem foto Se eu for abrir um por um Ixi, nesse vídeo vai ficar 30 minutos Se eu for abrir um por um Bora para a página 3 desses kits São 7 páginas o 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 E tá errado isso aqui né gente Combo 1 a vista Aí o combo 1 só vem dois restauradores de ponta Por 92 reais Tá errado Uns não tem Outro tão errado Deixa eu também Abrir isso aqui Deve ser o mesmo combo lá do início Só que aqui a vista Ó aqui preço pendente Isso aqui tá errado também ó Gel pra cabelo ó Tá vendo Isso aqui não é gel Aqui tem um hidratante Combo 2 também A minha vista Vou abrir esses combos aqui Presente Far Away Será que veio aquele Far Away Que tem o óleo E o creme de mão Vamos ver Não tô achando ele por aqui não Na página 4 Olha só Esse daqui não sei nem o que é isso Nunca quis carregar tudo E a internet tá normal Vocês tão vendo agora Que carregou ali ó Os links que eu abri É lá o site da Avon Que tá com algum problema Olha aí Olha aí Tudo sem foto Far Away É lá o que é isso Presente Homem-Aranha Far Away Infinity Kit Encanto Vamos pra página 5 A página 5 começa com esse Presente Encanto Fascinante e sofisticada Por R$12,99 Esse Kit Far Away tá errado Aqui tem um Kit Frozen Kit Luisa Brunet Seria bom se a Avon corrigisse esses Kit né Errados e sem foto né gente Agora vamos pra penúltima página Desses Kit certo A penúltima página começa com esse presente Colortrend de olhão verde Que não tem foto Aqui ó Errado também ó Pia Disney Aqui tem a Renew Kit Banho Presenteável Legal Kit Platinum Aqui tem a Renew 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 Agora vamos para a última página de kits. Dessa vez eu achei bem menos kits do que das outras vezes. A última página de kits começa com esse kit presente em canto radiante, por R$ 25,99. E acabou. Agora eu vou mostrar os combos que eu disse que ia mostrar, tá certo? Combo 1, esse combo aqui é o parcelado. Vamos ver o que é que vem nele. 1 creme de mão sedutora de 30 gramas, 1 refrescante pitanga de 150 ml, 1 caixa fragrância feminina, 2 caixas encanto, 1 caixa aqua vibe refrescante, 1 loção corporal sedutora e ousada, 1 loção hidratante fascinante e sofisticada, 1 por blanca My Essence, 75 ml. Vem também a colônia, vem também a loção perfumada para o corpo, vem um sabonete cremoso fascinante e sofisticada, 1 spirit for men, 1 spirit sabonete cremoso, eu nunca vi sabonete cremoso da spirit, isso é novo, né? Um avô encanto fascinante, creme de mão de 30 gramas, ó. Uma prova vibe refrescante lavanda, e uma caixa de fragrância masculina, esse foi o combo 1. O combo 2, vamos ver o que é que vem. Gente, é muita coisa. Nossa, ó, ó, um Renew, quantidade de 15 gramas, uma vitamina C de 15 ml, um sabonete cremoso fascinante e sofisticada, 1 creme de mão de 30 gramas da Encanto fascinante, 1 Encanto Sabonete Mix, ó. São 4 sabonetes de 80 gramas, é uma caixa, né? Um Renew, gel de limpeza facial de 30 gramas, um Petit Happy Bug, gel de limpeza corporal, que inclusive eu pedi esse Petit na minha caixa, tá aí no canal. Até mostrei a textura bem direitinho, um Petit Happy Bug, né, que é o perfume mesmo, uma noção hidratante resistível e poderosa de 80 ml, uma noção fascinante e sofisticada de 80 ml, um Aquavibe refrescante lavanda, um Aquavibe refrescante de pitanga de 150 ml, um Aquavibe refrescante, uma unidade, a caixa, né, a caixa do Aquavibe, uma caixa Color Trend, duas caixas Encanto, caixa Fragrância Feminina, uma unidade, caixa Renew, uma unidade, caixa Trio de Loções, uma unidade, uma Color Trend Máscara para Cílios Multibenefícios, um creme de mão sedutora e ousada de 30 gramas, uma noção corporal hidratante sedutora e ousada, na verdade duas unidades da noção corporal hidratante sedutora e ousada, uma noção hidratante fascinante e sofisticada, e terminou, enfim, meu Deus, muita coisa. Combo 1, à vista, vamos ver se é a mesma coisa do combo 1 parcelado, né. Olha só, aqui tá a composição, é gente, é a mesma coisa do outro, só que aqui é à vista, podem dar pausa e verificar com vocês mesmo, ó. Combo 2, à vista, vamos ver se é a mesma coisa. É, ó, a mesma coisa do parcelado lá, podem dar pausa também. Então, gente, foi isso, muito obrigado por assistir, não esqueça do meu like, se inscreve no canal, e aguarde os próximos vídeos, e assistam também os outros vídeos dessa campanha, tá bom? Aguardo vocês lá, valeu!